No programa de hoje, você vai conferir a participação da PESP no ato do dia 2. Vai ver como foi a votação do PLC 26 na Alesp. E vai saber mais sobre patrimônio cultural. Acompanhe. E nesse dia 2 de outubro, a PESP esteve presente aqui na Avenida Paulista, juntamente com diversas outras entidades, em defesa da democracia, da vida, do emprego e por comida mais barata na mesa dos brasileiros. Milhares de pessoas participaram do ato que reuniu representantes de vários partidos, centrais sindicais e movimentos sociais. Como não podia deixar de ser, professores de várias regiões do Estado estiveram presentes. Muito importante a participação dos professores nesse momento, porque é um momento de transformação no país. Está todo mundo indignado com as políticas que estamos vivendo. Então, a participação é uma forma da gente também falar com o povo, falar com a gente, nós povo e nós com os nossos alunos. Importante a participação de todos os brasileiros. Eu acho que isso é um exemplo de cidadania. A presidenta da PESP, professora Bebel, chamou a atenção para os ataques que o funcionalismo e o serviço público vem sofrendo. Aqui no Estado de São Paulo, não é diferente. A deita também, reforma administrativa, que nós não vamos aceitar. Por isso, a mais ampla unidade, a mais ampla força para devolver a luta, a felicidade, a vida dos brasileiros e brasileiros. A música cantada que dizia, choram marias e clarices no choro do Brasil. Dessas 600 mil mortes que nós tivemos, um forte abraço e muito obrigada. Pela terceira semana consecutiva, servidores públicos de várias categorias se reuniram em frente à Alesp para pressionar os deputados e acompanhar a votação do PLC 26. No caminhão, falaram parlamentares e representantes de diversos setores do funcionalismo. A presidenta da PESP, professora Bebel, mais uma vez, resumiu a questão. Nós temos que fazer a nossa pressão. Sem pressão, a gente não consegue nada. É importante que nós entendamos que será, de fato, mais um ataque aos servidores públicos no Estado de São Paulo, como eu chamava a atenção dos aposentados. Que eu dizia, tantos aposentados quanto os que não são aposentados serão atacados pela reforma da Previdência. Portanto, tantos efetivos como os temporários poderão ser atacados, sim, por essa reforma de administração. Não caiam nessa que é só pré-temporário, não. Estamos todos no mesmo barco. Todos no mesmo barco. E aqui não há que ter givetado. Com isso, eu digo para vocês, muita força, muita galhadia. Cada deputado e deputada, vocês, por favor, antes da votação, vá até o gabinete, convença o deputado, diga por que não, diga que é importante, diga que é o futuro do Estado de São Paulo, que são políticas públicas de saúde, de educação, de moradia, que precisa, por exemplo, de justiça, todos esses serviços públicos. Foi permitida a entrada de apenas 48 pessoas na Alesp. A sessão foi acompanhada por telão do lado de fora. A opinião dos servidores sobre o PLC 26 era unânime. Desmonte do serviço público, né? É uma praga para o servidor público, né? Destruição, injustiça, retrocesso. Acabar com o funcionalismo público é destruir qualquer serviço público e entregar tudo para a iniciativa privada. No plenário, Bebel voltou a defender o serviço público e o funcionalismo. E eu me lembro que da outra vez, quando eu subi nessa tribuna e dizia que os servidores aposentados iam pagar o preço também, muitos diziam, não é verdade, ela está dizendo isso, nós temos direito adquirido. E hoje está aí a cobrança dos servidores, das servidoras aposentados, e aqueles que ganham miseravelmente mil reais têm desconto nos seus alerites. Então é bom que os senhores deputados e as senhoras deputadas ainda há tempo chamam a atenção para não cair num erro deste, para não cair nesta calenda de que está moralizando, não, está aí moralizando serviço público no estado de São Paulo. Aqui nós todos temos claros quais são os princípios básicos do serviço público, da nossa profissão. E haverá desprofissionalização na medida em que torna temporário efetivo e temporário também pagarão preço por isso. Eu acredito que todos que estão aqui, mais do que estão lá fora, sabem perfeitamente a importância que é a não votação ou votar contra o PLC26. Após várias intervenções, a votação foi novamente adiada para o dia 13 de outubro. O debate acerca do nosso patrimônio histórico e cultural precisa ser discutido a todo momento. São Paulo, por exemplo, possui mais de 40 personalidades controversas que homenageiam pessoas polêmicas, entre elas, líderes da ditadura, escravocratas e colonizadores. Muitos grupos sociais vêm tendo o seu direito de se expressar no espaço público, o seu direito de expressar a sua insatisfação com aquilo que está consolidado no espaço público, represado na garganta há 500 anos, pelo menos. E a gente tende a naturalizar determinadas representações consolidadas no espaço público que são específicas para certas elites, para certos grupos, como sendo universais para toda a cidade, para toda a sociedade. Esse caso da estátua do monumento ao Barbagato, em particular, trata-se de um monumento construído ali nos anos 50, 60, associado a uma determinada narrativa sobre o que é o estado de São Paulo, essa coisa de São Paulo como locomotiva do país, que vê no Bandeirante um pioneiro histórico e que vai associar ao Bandeirante essa coisa super ufanista de um São Paulo que quer se colocar como superior ao país e que quer se colocar como o estado que deu a origem à nação porque abriu o interior e, obviamente, neutralizando todo o histórico de violência e de genocídio que está associado à trajetória dos Bandeirantes e, sobretudo, a esse bandeirantismo que permanece no século XX. Muita gente critica ações de destruição, mutilação, intervenção nessas estátuas porque se trataria de um anacronismo. Mas não há nada de anacrônico em questionar por que um monumento dedicado ao ódio permanece erigido no espaço público hoje, comunicando com as pessoas de hoje. Os monumentos afetam e são afetados pelas pessoas justamente porque eles são monumentos vivos, estão inseridos na vida social. O fato de você ter uma representação tão associada a uma história de violência, tão associada a uma história de genocídio, permanecendo no espaço público, não deixa de ser um tapa na cara de vários grupos sociais que vêm sendo silenciados há 500 anos. E aí tem uma questão, enfim, a gente até pode entender que esse monumento deveria ser preservado justamente por ser um monumento do ódio. É importante que a gente estude esses monumentos difíceis, enfim, os lugares de memória difícil. É importante que eles sejam estudados para entender o que foi esse discurso de ódio, o que foi esse discurso de violência e para que esse discurso nunca mais repita. E tudo bem, eu concordo que é importante que isso seja discutido, mas em nenhum momento se efetivamente promoveram ações curatoriais, ações de patrimônio, enfim, em que, de fato, os vários grupos que estão incomodados com essa presença dos partos públicos foram ouvidos. A Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa, como também os anteriores, no portal da APESP. Notícias sobre pandemia e educação nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho